Olá, eu sou a Eleni Noi da empresa Naturi Flores e hoje eu vou trazer mais dicas de casas decoradas na Flórida. Mas em primeiro lugar eu vou pedir, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem muita novidade. E o que eu vou estar mostrando? Ambientes decorados e o que as minhas alunas sugerem aqui, uma mesa de jantar. Você vê que lindo o ambiente e você vai ver o que as minhas alunas vão sugerir no lugar deste arranjo. Se elas vão querer algo parecido ou mudar totalmente esse tipo de decoração. Depois você escreva o que você achou. A Marisa preferiu substituir e colocar um arranjo tipo taça com essa explosão de orquídeas e jogando dois tons. Você vê como ficou bonito, ele ficou elegante, ficou charmoso e naquela mesa ali ele vai realmente ser atração. Está muito lindo. A Cleice também seguiu o mesmo pensamento, só que ela preferiu um arranjo também de orquídeas, porém algo não tão grande. Um arranjo menor com as orquídeas brancas, com o fundo meio esverdeado. Você vê só, ficou super delicado, ficou com detalhes de raizinha, ficou muito bonito. A Neuzinha já preferiu um arranjo maior, aonde é um tipo barco que ela colocou muito mais orquídeas e como parece uma explosão com bastante orquídeas coloridas. E olha só que lindo que ficou, super chamativo em cada ambiente. Tem um tipo de decoração, esse daqui é para um quarto que é o guest room, é para o quarto de visitas. Então foi pedido para colocar arranjos mais estilos femininos. Então aqui nós vamos substituir esse arranjo para que ele, esse quarto tenha um toque mais feminino. Vamos ver o que as alunas vão dar sugestão. A Marina já sugeriu colocar um arranjo pequeno com rosas e vai dar esse colorido. Ele é pequeno, ele pode ser usado tanto na cômoda como no criado mudo, porque ele é um arranjo pequeno, ele comporta um lugar ou outro. A Rosiane já sugeriu esse tipo de arranjo, aonde ela colocou as rosas, que dão um toque feminino. Colocou margarida e ela preferiu jogar o tom roxo. Então ela deu uma nuança de cores para dar um colorido naquele quarto. A Beth já preferiu algo mais chamativo. Ela jogou um tipo de vaso muito lindo com essas rosas tipo aveludadas e ficou um arranjo muito estilo romântico, ficou muito bonito. E para colocar tanto no criado mudo como naquela cômoda. Você vê quantas sugestões. Aqui, por exemplo, você vai ter um espaço onde você pode colocar um arranjo. Pode ser um arranjo grande, porque você tem o pé direito, ou um arranjo menor. Vai depender do que você quer fazer de decoração. Olha só o teto, ele é alto. Então, qualquer tamanho que você coloque de arranjo, ele vai ficar bonito. Vai dar um toque diferenciado. Todo o ambiente da casa precisa ter uma decoração. Porque olha só, aqui é tudo bege. Você imagina isso sem flor e com flor. É muita diferença. O Eduardo sugeriu esse arranjo com orquídeas. Olha só, um arranjo bonito, elegante. Meu estilo é clássico, onde vai colocar no lugar daquelas garrafas. Com certeza vai ficar muito mais bonito. Porque a garrafa preta está meio deixando triste. E este aqui, ele está dando uma certa vida. A Cíntia já sugeriu isso. Umas hortências brancas com esses capins meio avoados. Vai ficar bem na frente daquele blindex do chuveiro. Dando toques para chamar atenção. E realmente, esse arranjo parece que tem tudo a ver com aquele espaço. A Rosana já escolheu esse arranjo. Ela optou por uma peça meio azulada, esverdeada. Com essas orquídeas brancas. Com essas folhas. Um material muito bonito. E de qualidade, dá para se ver. E ali, ele vai realmente dar vida naquele espaço. Você viu quantas dicas você tem para uma casa? E isso daqui, acaba abrindo a tua cabeça. Para você poder ver sugestões que você pode dar para os seus clientes. Na decoração de uma casa. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Se você quiser aprender a fazer arranjos. Ou se você quiser contratar uma das minhas alunas. Manda uma mensagem aqui neste WhatsApp. Que eu vou estar te passando contato. Para que você possa contratá-las para fazer um projeto. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.